DJ Tavares, manda pra elas a putaria Manda pra elas a putaria, essa menina quer fuder Manda pra elas a putaria, essa menina quer transar DJ Tavares, manda pra elas a putaria Manda pra elas a putaria, essa menina quer transar DJ Tavares, manda pra elas a putaria, essa menina quer transar DJ Tavares, manda pra ela Jaca, o baga, o baga, o bagulho é putaria Lirizola lançou pra elas, Jaca, o bagulho é putaria Lirizola mandou pra elas Taca-lipo nessas cachorra, taca-lipo nessas cadela Taca-lipo nessas piranha, taca-lipo em todas elas Taca-lipo, taca-lipo, taca-lipo em todas elas Taca-lipo em todas elas Taca-lipo em todas elas Quando o DJ toca, ela fica muito louca, tira a roupa Desce na pica, sobe menina Desce na pica, sobe menina Vem de boca, fazendo oba Oba vem de boca, fazendo oba Ela tá me olhando, ela tá pescando Jogou o cabelo, ela quer me dar Ela tá me olhando, ela tá pescando Jogou o cabelo, ela quer me dar Que coisa louca, que coisa louca Não sou nuvem, mas eu tô batendo no céu da sua boca DJ Tavares tá mandando pra todas as mina doida Vem de boca, fazendo oba Oba vem de boca, fazendo oba DJ Tavares tá mandando pras piranha, pras cachorra Vem de boca, fazendo oba Oba vem de boca, fazendo oba Te de Tavares tá mandando pras piranha, pras cachorra Manda pra elas Tavares tá mandando pras piranha, pras cachorra Tavares tá mandando pras piranha, pras cachorra